O projeto de lei que cria o CNH Jovem foi sancionado no gabinete do governador Flávio Dino. Nos próximos dias, a lei deve ser publicada no Diário Oficial e só então começar todo o trâmite burocrático com a seleção e sorteio dos beneficiados, com o programa 2 mil jovens de 18 a 21 anos que tenham cursado as últimas três séries do ensino médio em escolas públicas do Estado e que vão ter acesso às carteiras de habilitação de forma gratuita. Para a secretária de juventude, o programa também é uma oportunidade do jovem conseguir uma vaga no mercado de trabalho. Os critérios para poder participar do programa é ter cursado o ensino médio em escola pública e também ter feito o Enem. E aí investe a importância da avaliação da educação, de garantia de direito a esse direito fundamental que é você perceber o sujeito contra o direito. Atualmente, a frota do Estado conta com 1,3 milhão de veículos, sendo que apenas 700 mil pessoas estão habilitadas. A ideia também é diminuir o número de acidentes de trânsito envolvendo jovens. Suponho que existe um contingente de 500 mil pessoas dirigindo, cortando o veículo e, no entanto, sem a CNH devida. E, claro, a pessoa que não tem habilitação não está testada pelo Detran para saber se ela tem a perícia, se ela tem a habilidade para conduzir o veículo. Esses jovens vão passar pelos cursos, pelas preparações necessárias à obtenção do documento e, em segundo lugar, nós estamos também abrindo caminho para que esses jovens tenham um requisito a mais para ingressar no mercado de trabalho.